O Cascão e o Cebolinha Fala tudo errado Tem chuva, o corpo, o poste Tem R, o outro e caca A verdade é que os dois não são de nada Não tem vitória, fiquem contentes Nós sabemos que vocês são bem diferentes Uma goba e melancia e tudo que cair na frente E ao outro lado e a galança com os dentes Fazemos pra vocês um presentinho Por favor, se aproxime Cheguem bem pertinho Agora se preparem pra grande surpresa O que é? Uma coelhada na cabeça Calma, gente, carada, não vale brigar Podem se ofender, mas só não blá, blá, blá Agora continuem, mas sem agressão Quero ver quem de vocês que é o bom O que vocês fizeram foi covaldia É coisa de gentinha, sem categoria Também, meu caro amigo, não resiste assim demais De um palito e de um botijão de gás Que bela amizade, ativo vocês dois Parece ser sincera Claro, sempre foi Posso então fazer uma pergunta? Qual, manda? Quantos dois ainda faz xixi na cama? Ele! Não, ele! Você! Você não, eu! Ai, eu rio num dia de mijar Ah, mijar! Olá, falo mesmo, eu conheço sua vida Quero saber mais de você Por favor, lá abaixa o braço Esse gelo é de doer Cebolinha e cascão Como os lados e nem as mãos Afinal, vocês são como dois irmãos Olha, vocês duas têm toda razão Fica brigando a porra Não pago nada, não Esse desafio precisa de um final Um empaço Aceitou? Que legal! Ainda bem que terminou tudo na santa paz Os menino e as menina não tão brigando mais E eu que não sou bobo também vou comemorar Com licença, que agora eu vou dançar lla, lá, 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 lá운�lea Ela, lá, 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 lá La, 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 la.